Quando eu explico isso, eu tento explicar isso para a gente gravando. Isso ali é máquina. A Manoela, aqui ali é um... O que é? Câmera. Ah, eu achei que fosse. Ah, que show! Eu adoro essas tecnologias. É, ele achou mais prático. Ah, sensacional! Quando eu tento explicar isso, a minha situação é completamente diferente da deles. Eles nunca saíram de lá. Eles não sabem o que é viver. O que é viver no morro?